Eu digo sul e você é excesso Chama que acessa e traz só pedrada pra vocês Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Puxa, Lampinha Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu vou ser o meu desejo de viver 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 O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Escuta Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrego o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrego o corpo e a alma Pra você E eu me entrego o corpo e a alma Pra você